O protetor de seio que eu gosto de usar é este aqui, gente. Olha, ele é de silicone e não tem cola. Então, ó, ele adere à pele, tá vendo? É muito legal. Você coloca na frente, ele enfrente o seu seio, no mamilo mesmo, e ele vai colar. Isso aqui é excelente, porque você se sente confortável ao usar um vestido de alças finas, uma blusa regata fina, ou mesmo pra top de academia, sabe? Quando você tá com top e não tá confortável ali, que tá parecendo demais. Então, você coloca esse silicone aqui, olha, como protetor de seio, que é vida. Já, se você é uma mulher que não se sente confortável não usar no meu app, a minha sugestão é que você coloque uma faixa mesmo, ou assuma um belo sutiã, todo trabalhado em renda, e até uma renda colorida, puxando alguma tonalidade dessa estampa.